Olá pessoal, eu sou a Aline Besouro, sou artista educadora e fui convidada pelo setor de educação do Man Rio para oferecer uma oficina que converse com a exposição Formações do Avesso da Faigo Strover. A nossa oficina se chama Estamparia com Batatas e Cenouras e eu vou ensinar vocês a fazer em casa. Bora lá? Para participar dessa oficina, a gente vai precisar de alguns materiais. Primeiro, os suportes, que podem ser tanto papéis quanto pedaço de tecido, um lápis, uma esponja, pode ser uma esponja de cozinha e tinta, pode ser guache ou serigráfica. E o mais importante de tudo, batatas e cenouras previamente cortadas por um adulto. Para começar, a gente pega a batata e desenha algo que nos interessa. Esse desenho tem que ser bem cravado. Com o lápis, a gente vai aprofundando e marcando na batata o desenho que nos interessa. Essa forma pode ser figurativa, um sol, uma estrela, uma árvore, ou abstrata, uma linha, triângulos, formas com nome e formas sem nome. Também podemos usar o próprio legume sem fazer nenhum tipo de interferência, como por exemplo essa cenoura. Ela mesma será usada para nossa estamparia. Agora a gente já tem a batata bem cravada. Pode dar umas batidinhas para dar uma secada nela. E também temos nossa cenoura. Vamos estampar? Para começar a estamparia, com as matrizes já prontas, a gente vai pegar a tinta e colocar num suporte. Com a esponja, a gente vai pegar um pouquinho de tinta e dar umas batidinhas para tirar o excesso. Bate, 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 bate. Depois disso, a gente vai pegar a matriz. E vai entintar ela bem. E aí é só pressionar no nosso suporte escolhido. Se você preferir, você pode fazer composições com as duas formas. Três, quatro, quantas você quiser. Eu só tô fazendo com duas. Uhul! Terminamos nossa estamparia. Se você quiser, você pode usar outras formas, outras cores, outros suportes, estampar tudo o que você quiser. Aliás, essa técnica eu aprendi com meu pai quando eu era pequenininha e continuo fazendo até hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima!